Música Música Ana Rodríguez Santos, Refeche, José Luísa Brasileira Santana e Limite, Gilmar Flavinho, Andrés Martins e Daniela Pereira, Refeche, José Luísa Santana e Limite, Gilmar Flavinho, Andrés Martins e Daniela Pereira, Refeche, José Luísa Santana e Limite, Gilmar Flavinho, Repertório, Mariano, Agradecimentos, a Prefeitura Municipal de Camaçari, a todos os componentes da nossa entidade e a Deus, histórico, desse todo título de patrimônio cultural da cidade de Camaçari, a Associação Cultural da Boca atua na área de famaçãs de jovens, através da tradição das culturas de bandas marciais. Curada em 1977, a banda municipal de Camaçari oferece ensino de música, dança e performance coletiva. Curada em 2017, a banda cometeu 40 anos de história e preservação da cultura populária. A banda, instrumento de transformar pessoas. A banda, instrumento de transformar pessoas. A banda, índio de misto! 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 Aplausos 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 Aplausos